Rapaz, o que é isso, hein? Acho que é pintado, Gabriel. Olha aqui, hein? E aí, vamos? Olha aí o trem saindo aí, ó. Olha que imagem, cara, ó. Olha lá. Aí, pessoal, vamos aí pra mais uma pescaria. Vamos ver se nós pegamos peixe hoje, hein? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, já vamos chegar. Vamos por aí aqui. Fizer a descida. Vamos lá. Bora! Já tá aqui o moleque, já tá aqui o moleque. Ah, não! Ó! Ó! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu! Não acredito! Grande, velho! Rapaz, o que é isso, hein? Acho que é pintado, Gabriel. Bateu um bom, hein? Ficou na areia. Ah, vem pra cá, rapaz, hein? Tá bem engatadinho, né? Tá bom pro almoço? É, meu patrão, eu sinto muito, mas vou te convidar pro almoço. Galera, não tem boca, né? Tem que comer um peixinho. Meia água, tá, Gabriel? Só meia água. Não tá batendo a superfície. Peguei outro. Ah, molequinha, esse aqui tá bem espetado, hein? Tem que dar um sobão. Tem que dar um sobão. Pelo menos um pra cada um, guardar, comer um pequeno, levar o grande. E aí, galera? É complicado, viu? A lapada, velho. Nossa, mãe! Bateu de novo, galera. Tá vindo aí. Ó. Ó. Vão ver a cara? Piranha, cara. Mas, cara, velho, que lapada, velho. Meu Deus do céu. Sinceramente, eu achei que era um tucunaré. Aí. Apaga, vai. Apaga, vai. Põe, vai. Põe, vá. Tchau, tchau. Caraca, esse enroscou bem. Ai, que bicho lindo. Ai, bicho, peixe lindo, cara. Olha aqui. Olha aí, a situação de pescador. Jogar lá no barranco, cruzar fora esse trem. É complicado, é complicado. O pessoal só quer predar hoje em dia, velho. Não quer mais pescar, levar um peixinho pra comer. Não, o negócio é predar, é botar o zara mesmo, sabe? Misericórdia, velho. Aquela concepção de deixar o peixe pra amanhã. Não, não. É só hoje. Eu como hoje, amanhã eu passo fome. Misericórdia, rapaz. Essa é a concepção do pescador, predador. O zóio é maior que a barriga. Amanhã eu venho aqui pegar um peixinho que não pega mais nada, não. Aí o cara começa a reclamar que tá ruim de peixe. O cara pega o peixe todinho na rede. O que eu fico mais choco é com a fiscalização. Você vem pescar com a família aqui, fica enchendo as paciências da gente, pedindo carteirinho, fazendo um monte de baculejo na gente quando a gente vem. Aí o pescador profissional fica fazendo arrastão aí. Eles não tomam a rede dos pescadores, não faz nada, não. É complicado. Pegar um conforto, não é? Você tá doido, já? Olha aí. Qual? Eu acho que é melhor conservar ele vivo, né? Ele falou alguma coisa aí? E aí, vamos? Olha aí o trem saindo aí, ó. Será que presta? Olha. 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 Arroz tá ali. Mais um peixinho pra fritar. Primeira fritada antes do almoço. Nós já comemos quase tudo. Não sabe esperar. Vai pra você ver, ó. E aí, com paciência, não tem. Gente, dá uma olhada. Só o filé do tucunaré, o arroz aqui, saladinha de cebola com repolho, uma bananinha. Vamos agradecer a Deus por esse alimento que ele tem nos proporcionado por esse dia abençoado. Muitos não têm o que colocar na mesa, não tem o que colocar no prato. E a gente tem aqui partido, né? Vamos louvar a Deus por isso. E apresentar ao Senhor aquelas pessoas também que não têm o alimento que colocar na mesa. Vamos orar? Senhor Nascimento Pai, soberano Deus, te louvamos, damos graça por esse alimento. Te agradecemos a Deus por nossas vidas, pela nossa saúde, pela nossa família. Deus querido, eu apresento em tuas mãos, meu Deus, nosso regresso, assim como o Senhor também nos trouxe com segurança, peço que o Senhor nos leve. E essas pessoas que não têm o alimento a colocar na mesa. Deus querido, põe as tuas mãos, suple as necessidades, mesa do orfo, do mundo, pelo nome de Jesus. Assim te pedimos, a Deus, te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito até a vida. Muito obrigado. Amém. Vê? Vamos dar bala aqui, né? Vamos dar bala aqui. Vamos dar bala aqui. Vamos dar bala aqui. Vamos dar bala aqui. Legenda Adriana Zanotto